No vídeo de hoje nós vamos falar sobre renda passiva e mais importante do que falar sobre renda passiva porque afinal de contas todo mundo gostaria de viver de renda eu vou te mostrar alguns exemplos, algumas formas que você vai conseguir construir uma renda passiva de 500 reais por mês mesmo que você tenha pouco dinheiro para aportar a partir de 60, 70 reais por mês já é possível você construir essa renda eu vou te mostrar isso até o final do vídeo então fica comigo até o final mas antes de a gente falar sobre viver de renda, sobre renda passiva você deve perguntar, Rafael, mas isso não é para mim isso é só para o cara lá que ganha na Mega Sena ou o cara da novela, enfim, isso não é verdade mas é verdade que poucos conseguem e a resposta é, por que poucos conseguem, Rafael? porque você precisa saber a diferença entre renda ativa e renda passiva renda ativa é aquela que depende do seu tempo então até coloquei uma imagem aí do relógio se esfarelando por que? porque o seu tempo, assim como de todo mundo, é limitado você fala Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk os homens mais ricos do mundo eles têm o mesmo tempo que você tem 24 horas por dia então por que eles são ricos e você ainda não é? lembrando a renda, onde você vai ser, tenho certeza então qual que é a diferença? porque eles entenderam a diferença de renda ativa e renda passiva a renda ativa é aquela que depende do seu tempo e por mais que você seja um ótimo profissional por mais que você trabalhe as 24 horas por dia vamos supor que você não vá parar para ir no banheiro, para comer, para dormir, nada você vai trabalhar 24 horas por dia ainda assim a sua renda seria limitada então veja que a renda ativa, aquela que provém do seu trabalho aquela que depende de você ela sempre vai ser limitada por maior que seja vamos supor que você seja um médico e ganha 100 mil reais por mês tudo bem, mas é muito difícil você somente através da venda do seu tempo através da sua atividade laboral você aumentar muito a sua renda por mais qualificada que você seja então você precisa ter uma escalabilidade nessa sua renda e essa escalabilidade só vai vir através da renda passiva e só tem uma maneira de construir renda passiva e isso os ricos já entenderam então eu quero que você seja rico também então você precisa entender isso que a única maneira de você receber renda passiva é comprando ativos então por que uma foto bonita de uma casa, um carro é para te inspirar mas esses ativos que estão aí na verdade não são ativos de fato porque ativos são aquelas coisas que colocam dinheiro no seu bolso então veja, um carro não vai colocar dinheiro no seu bolso a não ser que você trabalhe de Uber mas por exemplo, se você estiver trabalhando de Uber a renda é ativa, a renda é passiva a mais então a sua renda ativa é uma coisa a renda passiva é outra e os ativos são aqueles que geram renda passiva então por exemplo, a casa que você mora vamos supor que seja uma casa própria ela não é um ativo para você ela é um passivo porque ela tem um custo qual é o custo que ela tem? tem custo de imposto, custo de manutenção, custo de limpeza tem uma série de custos atrelados aí então o que coloca dinheiro no seu bolso são ativos e o que tira dinheiro do seu bolso são passivos então para você ter renda passiva para você viver em renda você precisa comprar ativos geradores de renda a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouquinho mas antes, faz um favor para mim comenta aqui nesse vídeo se você já recebe renda passiva e se você já recebe, me fala como que você recebe se são fundos novidados, ações a gente vai falar mais sobre eles daqui a pouco e caso você ainda não tenha deixado seu like deixe seu like seu like é muito importante para mim mostre para o YouTube que esse é um vídeo relevante e caso você ainda não seja inscrito se inscreva e ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas voltando à questão da renda passiva como que eu faço, Rafael? para receber R$500,00 por mês de renda passiva então você precisa comprar ativos quais ativos? então, uma das melhores maneiras que eu vejo para você gerar renda passiva é através de fundos imobiliários te explicando rapidamente o que é um fundo imobiliário imagina ele como um clube ou seja, várias pessoas se associam compram um determinado imóvel ou um conjunto de imóveis vários imóveis e esses imóveis são alugados e a renda, o aluguel é distribuído de forma proporcional para os cotistas e o que acontece? essas cotas que pagam esse rendimento mensalmente são isentos de pontos de renda então veja que aí a gente já tem uma vantagem muito interessante e quanto que eles pagam, Rafael? então, para responder essa pergunta em vez de pegar um fundo imobiliário A, B ou C existem dezenas, centenas do mercado resolvi pegar a média do mercado que é o IFIX então veja que o IFIX está pagando atualmente é um yield de mais ou menos 9% ao ano então, para você receber R$500,00 por mês que é o equivalente a R$6.000,00 por ano você precisaria ter investido mais ou menos R$67.000,00 em fundos imobiliários e aí alguns vão ficar felizes outros vão ficar tristes por exemplo se você tem R$67.000,00 disponível você vai falar poxa, em vez de investir em alguma coisa que vai ficar parada ou mesmo comprar um novo carro que vai depreciar ou seja, comprar um passivo se você comprar fundos imobiliários que são ativos você vai começar a receber R$500,00 por mês isento de imposto de renda então R$67.000,00 é um valor interessante porque você já vai começar a receber R$500,00 por mês R$500,00 por mês já é uma bela ajuda quase metade do salário mínimo mas outras pessoas vão ficar tristes falar porra, eu faço R$67.000,00 por mim é muito dinheiro como que eu faço para começar a receber renda passiva e construir essa renda passiva no longo prazo então, para te ajudar te mostrar como é possível mesmo com poucas somas com pouco dinheiro você construir essa renda passiva eu fiz uma tabela que eu vou mostrar para você baseado no IFIX que está rendendo como eu já disse em torno de 9% ao ano então veja que se você quer uma renda passiva de R$500,00 por mês se você consegue investir mensalmente R$1.000,00 em 5 anos você reconstrói essa renda então você não precisa de R$67.000,00 lá que a gente falou tudo de uma vez você vai investir R$1.000,00 por mês em 5 anos você chega lá ah Rafael, mas eu não consigo investir por exemplo R$1.000,00 por mês então investe R$500,00 você vai chegar lá em 8 anos ah não consigo R$500,00 eu consigo só R$125,00 não tem problema você vai chegar lá também vai demorar um pouquinho mais 18 anos mas veja que assim quanto mais tempo você pode aguardar para usufruir dessa renda passiva maior vai ser lá no futuro então vamos supor aqui o caso mais latente que a pessoa só tem R$16,88 para investir de fato é um valor bem pequeno mas veja que mesmo com esse valor pequeno ele ao longo de 39 anos porra Rafaela 39 anos é muito tempo será que é tanto tempo assim? às vezes você está trabalhando desde os seus 18 vai trabalhar até os 65, 70 que é muito mais do que 39 anos e não vai conseguir o que eu vou te mostrar aqui que é ter uma renda 32 vezes maior do que você investiu então o que é 32 vezes só para você ter ideia se você investir R$100 por mês somente R$100 por mês ao longo de todo esse período você teria uma renda de R$3.200 vitalícia isento de imposto de renda ah Fábio mas o que acontece eu consigo investir um pouquinho mais consigo ali em torno de sei lá R$300 R$400 então veja que quanto mais tempo e mais você aporta maior vai ser a sua renda passiva e mais importante do que o seu destino quanto você vai chegar lá na frente o importante é que você comece porque se você não começar você não vai chegar a lugar algum então comece essa tabelinha aqui pode te ajudar e além de fundos imobiliários uma outra maneira muito interessante de você construir renda passiva é através de ações então como que eu faço para ter R$500 por mês de renda passiva com ações então eu trouxe aqui um exemplo que não é uma recomendação obviamente mas é as ações da Taesa que é uma empresa que eu gosto bastante que nos últimos 12 meses pagou aí 12,5% ao ano de yield ou seja de dividendos de renda passiva também isenta de imposto de renda até o momento existe uma discussão no congresso mas não vamos nos alongar nisso então veja aqui como você subiu um pouquinho o yield ou seja você pulou ali de 9% do IFIX para 12,5% da Taesa que é uma empresa de transmissão de energia você não precisa mais de R$67 mil agora você só precisa de R$48 mil então se você fizer uma carteira balanceada com várias ações vários fundos imobiliários muito provavelmente investindo ele um pouquinho todo mês você lá na frente daqui alguns anos você vai conseguir sim viver de renda passiva isso é acessível a qualquer um você precisa focar no seu trabalho focar no seu trabalho você vai ganhar mais dinheiro ganhando mais dinheiro sobra mais dinheiro você aporta mais dinheiro aporte mais tempo faz com que você viva de renda porque receber dividendos é uma das melhores formas de renda passiva e assim como também receber os rendimentos de fundos imobiliários e quem não quer isso então para te ajudar nessa jornada eu vou deixar aqui para você um link na descrição de um relatório na verdade um calendário feito pela Levante para ser nosso canal com toda a agenda de dividendos do mês de outubro desse mês agora para que você possa ver quais são as empresas que vão pagar dividendos esse mês então às vezes uma delas já está inclusive na sua carteira você nem sabia que ia receber renda passiva e agora você vai saber clica aqui no link baixa esse calendário gratuito da Levante para você ver se você vai ou não vai receber renda passiva esse mês e se você for volta aqui nesse vídeo e me diz nos comentários se você vai receber renda passiva que eu gostaria muito de saber quantos de vocês quantos que veem esse vídeo já estão recebendo renda passiva tá bom? Te agradeço por ter visto esse vídeo até o final um forte abraço e até a próxima e aí e aí